Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem glam, bonita, fina, mas ao mesmo tempo muito fácil e super rápido de você fazer. Usei glitterzinho, uma corzinha assim no côncavo pra dar uma diferenciada, mas dá pra vocês fazerem essa mesma maquiagem, essa mesma técnica, com várias outras cores, usar sombra opaca, usar glitter, usar sombra cintilante, enfim, ela é bem coringa, dá pra vocês fazerem de diversas formas. Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, eu amei! Usei só os produtinhos da Mahave que a gente ama, é super baratinho. Vocês têm cupom de desconto lá na loja Aline Borges, eu vou deixar o link do site aqui embaixo e lá tem toda a linha da Mahave. Então todos os produtos que eu usei nessa maquiagem vocês encontram lá no site dela e o cupom é Jessica Juvence, eu vou deixar tudinho aqui embaixo pra vocês, tudo especificadinho, tá bom? Então é isso, se você quiser saber como que eu fiz essa make. Cara de rica assim, gente, essa maquiagem é muito coringa, muito fácil, eu geralmente uso muito ela, só trocando os tons, sabe? E eu acho linda, dá um acabamento maravilhoso. Bora lá! Vamos agora parar de falar e vamos lá conferir como que... Vamos agora parar de falar e vamos lá conferir como que eu fiz essa make. Bora lá! Então, meus amores, vamos começar a fazer essa maquiagem, vem aprender a fazer uma maquiagem bonita, com acabamento lindo, assim, sabe? Parece que você passou três horas, mas na verdade é uma maquiagem bem simples e bem fácil. Hoje a gente vai usar os produtinhos da Mahave. E eu tô aqui sem nada porque eu vou começar corrigindo a minha sobrancelha. E eu uso muito esse produto aqui, ó, que é o delineador de sobrancelhas. Ele não tem nenhuma cor específica, só tem esses dois tonzinhos, mas, gente, eu amo. E eu uso esse mais claro aqui, ó. Dá muito certo com a minha sobrancelha. Aí eu vou corrigindo tudinho. Pronto, já corrigi a minha sobrancelha. Agora a gente vai começar com os olhos. Vou usar o blush 03. Vocês sabem que eu amo esse blush. Ó, pego um pouquinho do primeiro tonzinho, só pra gente fazer aquele fundo do olho. E agora com outro pincelzinho eu vou pegar o tonzinho de roxinho e escurecer mais um pouquinho esse final. E um pouquinho dentro do côncavo. Vai ficar basicamente assim. Aí eu vou pegar o mesmo pincelzinho do roxinho pra dar só uma escurecida assim, um toque um pouco mais marrom pra make. Eu vou pegar o trinzinho de sombras, o 02. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que ele é um marrom um pouquinho mais acinzentado. E eu vou jogar só aqui no final, só pra dar um tom a mais marrom mesmo. Tiro o excesso e esfumo. Agora a gente vai pra estrela da nossa make, que é esse pigmento aqui. Que ele é o pigmento ouro 18K. Ele brilha efeito glitter, mas tem textura de pigmento. Então ele é tipo sensacional pra você que tá começando e não quer ficar aquela coisa pura glitter, sabe? Ele é muito bom. Como ele tem essa textura mais fininha, dá super pra você aplicar ele com corretivo. Porque ele vai fixar bem fácil. Com o pincelzinho eu venho depositando esse glitter. Dando, ó, pressionada, está vendo? Tipo empurrando. Pra ele fixar melhor. Ó, e com o dedo eu venho dando umas batidinhas. Principalmente aqui no final. Pra ele esfumar. Não vai ficar nada grosso. Pronto. Olha que lindo esse glitter. Nossa, ele é lindo. Ah, e agora eu vou voltar com aquele tonzinho de marrom acinzentado. Só pra dar uma escurecida aqui no final e já dar uma esfumadinha desse glitter. Ó, tá vendo? Depois eu venho com o roxinho pra esfumar as bordinhas. Tô usando o delineador negro. Vou fazer aquele delineado bem gatinho, bem puxadão. Pra dar aquele efeito lindo. Lindo. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, já fiz aqui Quase toda a minha pele, colei os cílios Postiços e fiz esse lado aqui Agora a gente vai pra esse Mas antes de tudo eu vou selar a minha pele Com um pozinho, tô usando o translúcido Que meu Deus Vocês tão vendo isso aqui, gente? Tá vendo isso aqui? É um buraco Tô surtando já que ele tá criando um buraco Pego, ó, com a esponjinha, arrasto bem E venho apertando Pro pó penetrar na tua pele E assim fazer com que tua maquiagem Tua base, teu corretivo dure mais, sabe? Isso é uma coisa bem legal Deixa ele aqui assando um pouquinho Enquanto isso a gente vai fazendo contorno E aqui embaixo De contorno eu vou usar aquele favorito da vida Que é o bronzão E eu acho ele lindo Eu acho que ele tem um tom perfeito Pro meu tipo de pele E ele fica natural Mas é mesmo Ai, gente, não sei explicar Eu sei que ele é maravilhoso Agora a gente vai aqui pra parte de baixo Nessa parte de baixo Eu só misturei esses dois tonzinhos E esfumei Esfumadinho bem de leve Nada muito marcadão E vocês sempre perguntam Jéssica, como que eu faço pra esfumar? Pega um pincel pequenininho Tem vários formatos E olha a diferença desses dois Tá vendo? Esse aqui é muito grande Se eu faço aqui Esse esfumado, ele desce muito Então é bom que você tenha um bem pequenininho Que encaixe bem aqui E eu vou pegar o restinho dessa sombrinha Que tinha aqui, ó E vou aplicar só aqui no final Rímel eu tô usando esse aqui Esse rímel é muito bom O meu já tá até ficando seco já Já preciso fazer aquele truquezinho Pra ele dar uma amolecida Porque ele é bom mesmo Eu uso muito De blush eu vou usar Novidade, né? Esse daqui Que é meu blush favorito Ele é mega pigmentado Mas eu amo esse blush chinelado Que ele deixa Amo Bem chineladinha De iluminador eu vou mostrar esses dois O gold e o rosê Porque como a gente tá nessa pegada De rosa e dourado na make Eu acho que vai ficar bem bonito Essa mistura Ó, eu passo assim, ó Um pouquinho de cada E aplico aqui Olha que lindo Eu gosto desses iluminadores Porque eles deixam um acabamento mais sutil Então se você não tem muita prática Ou tem medo de errar o lugar e tal Ele dá um brilhinho assim bem sutil, sabe? Bem aquela coisa de rica Então, esse é o efeito que ele dá E agora a gente vai pro batom Pra finalizar toda essa make E o que que eu vou passar? Não sei Não sei Agora Acho que eu vou aplicar o MovaLis Porque ele é meu favorito Ó Ele vai combinar super E pronto Nossa make já tá finalizada O que que vocês acharam? Eu acho que é um olho muito fácil Que dá pra você ir trocando os tons E trocar o brilhinho Você pode usar um glitter Você pode usar um pigmento Você pode usar uma sombra cintilante Ou até uma sombra opaca Se você é mais discreta E esse formato de maquiagem Ele é super coringa Porque dá pra você só trocar os tons E ir fazendo tudo que você gosta Dá pra você não colocar delineado Dá pra você colocar Dá pra você inventar várias coisas Então eu acho que é um esfumadinho assim Que deixa com cara de rica Assim, bem glam Mas ao mesmo tempo É muito fácil e rapidinho de fazer Entendeu? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Porque eu tô apaixonada Ó Que lindo Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa proposta de maquiagem Se você gostou Deixa aqui embaixo nos comentários E já deixa seu like também Pra ele me ajudar na divulgação do canal Do vídeo e tudo mais Me acompanha lá nas redes sociais Que eu tô sempre postando fotinhos E mostrando novidades por lá Ok Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau